Vamos lá, continuando. Pablo Marçal do Roda Viva. Pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, é que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, o Guilherme Boulos, de um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa, e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, é, você acha essa estratégia, é isso, honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa montada de fazer essa associação de uma pessoa? Pedro, onde você viu eu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando esse processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, eu quero saber, então, qual que é a prova. É o seguinte, como o Boulos está apavorado, não aparece com o toxicológico, calma que eu estou aqui, eu não fiz isso aí. Tem uma entrada no hospital? Não, é calma que eu falo para todo mundo, né? Tem, eu acho que a gente está batendo o recorde aqui, agradeço todo mundo e faz o M28, tira o print. Eu estou respondendo. Tem limite. Mais uma vez, cara, o cara é candidato, a pergunta é feita e o cara não pode responder, pô. Aí fica difícil, né, cara? Vai lá. Ó, a pergunta foi, você acha honesto usar esse processo de porte de droga de uma pessoa chamada Guilherme Boulos, sabendo que não é ele, acusando o teu adversário, o Boulos? Aí ele fala, quando que você viu eu usando esse processo? O cara não responde, pô. De fato, o cara fez a pergunta como se ele tivesse usado esse processo. Vamos ver a resposta. O que é Roda Viva? Tem limite de tempo a pergunta? Não, não tem não. Você pode responder à vontade, mas agora essa coisa que faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio encaminho. é o único encargo que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer isso. Mas você está fazendo uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa de intenção de voto por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, isso, eu estava respondendo. A resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você acusou o debate? Eu acho uma publicação minha. Você não tem falado o que o acusado ele? Então eu vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em duas semanas, Malu? Não dá para usar isso agora. O senhor repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar, eu estou jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado, e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? O senhor é muito ruim em ser filho do Boulos. Não, 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 não. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Gente, eu já falei isso aqui mais de uma vez. Vamos lá. Surge amanhã na internet um boato que o Glauber é cheirador de coca... E sai uma matéria youtuber policial foi pego numa operação com porte de coca... Vai ferrar a foda. Uma imagem, né, irmão? Sim. Claro. Aí, meu irmão, alguém vai falar assim, ó, eu só vou mostrar a prova daqui a um mês. Aí eu vou ficar em casa. Meu Deus, e agora? Eu tenho que esperar daqui a um mês. Aí meu filho, pai, você chega com o ca... Aí eu falo para ele, não, filho, espera. Daqui a um mês você vai saber. Cara, eu vou chegar para o meu filho, eu vou fazer um teste, no dia seguinte, toxológico, cadê? Se eu cheguei ontem, por que essa p... que está dizendo que não? Faz a contraprova. Eu vou no outro, eu vou fazer cinco, eu vou distribuir. Vou ficar distribuindo o santinho do meu resultado toxicológico. Aí meu filho vai perguntar ao filho, sabe? Que é isso aqui, ó, o papai aqui. Papai não chega... Tá aqui, ó. Vamos lá, rasta a cabeça do Globo, eu pareço careca. Será que não é o suficiente não, cara? Deveria, né? Agora, se o cara cheira ou não cheira, ele que tem que chegar e responder se ele chega ou não cheira. Olha só. Pô, fulano, deixa de ser palhaço, você fica falando que eu chego com o... Então, moleque, mentiroso, tá aqui, ó, meu toxológico. O cara fez isso? Agora, olha só, meu irmão, a defesa psicológica da repórter. O senhor tem família, se orgulha de ter família, tu acha justo a família, a filha do cara ficar com essa dúvida até o último debate? Cara, cabe ao pai dela mostrar o valor que ele tem pra filha e se for o caso, apresentar um papelzinho lá de um exame toxológico que eu já fiz essa p*** cinco vezes. Todo concurso policial que eu passava, que eu fazia, que eu passava de fase, tinha que fazer o toxológico. E eu fiz. E se eu precisava fazer amanhã, eu faço. Agora, por que o Boulos não faz? Ah, não. Aí precisa a Folha de São Paulo, a Vera... Qual o nome dessa moça aí, mano? Precisa a repórter ficar defendendo com essa construção aí de ideia? O Boulos, quem tem que responder, p***? Mas vamos lá, me excedi demais aqui. Vera Magalhães, Glauco. Vera Magalhães. Vera Magalhães. Obrigado aí. Obrigado, chat. Vai ter tido pra você, Manoval, ter isso? Não, irmão. P***, cara. É você que representa o que você é pros seus filhos. Claro. E não o candidato, o outro adversário. A partir do momento que você faz ali a acusação, tem duas opções, né? Na verdade, o cara, ele não vai se abalar e vai, ah, eu não faço isso mesmo, eu não devo, eu não vou temer, então vai, vai, tipo, vai cagar. E, ou então o cara vai mostrar, vai provar, né? É isso, é isso, tem que mostrar o teste. Vou voltar aqui, ó, pra ver novamente essa fala aí e a resposta dele. O senhor tem filhos, é casado, e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família, o senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando pra saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai de Deus? Vai ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar a droga. Ele não se converteu na Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, cara, por que que ela defende o outro cara, mano? Ó, a outra falou, em 2005, quando você tava sendo condenado ou preso, sei lá, eu já era jornalista, eu tava cobrindo a Operação Lava Jato. A Vera Magalhães, Magalhães? Magalhães. A Vera Magalhães, é isso mesmo? É Magalhães, Vera Magalhães. A Vera Magalhães falou, eu tenho 38 anos de jornalismo. Ela tem 38 anos de jornalismo, ela tá entrevistando um cara, mas ela tem a necessidade de defender um outro cara. Eu não entendo isso, cara. Isso ensina na faculdade de jornalismo no Brasil, cara? Isso, o que parece é que o jornalismo tem lado, né? Não. É, parece, não, né? Não. Bom, vamos lá, continuando. Criando um outro fato que eu tenho. Eu queria alguém explicando, você me ajudou, era isso que eu precisava. Eu não ajudei o senhor, só dei um fato, que a gente faz isso. Mas você tirou então que o bolo... E aí, pra defender... Não, agora ele se converteu. Ele não se converteu à Assembleia. É uma intimidade, né? Aí o Marçal sagaz, pô. Eu valorizo, eu acho isso. Isso não é uma prova que ele vai ser um bom político, né? Agora, a gente tá aqui comunicando. Tem que se destacar a capacidade do cara de pensar rápido e dar uma invertida. Ah, já que ele não se converteu, tá bom, então que fique claro pra todos os evangelhos que ele não se converteu. Só foi pedir voto. Ele deu uma invertida, né? Isso é maneiro. Isso eu admiro, de fato. Agora, se isso torna ele um homem de caráter, um bom político, um prefeito, aí não sabemos, né? Agora, que ele é bom comunicando e ele é bom debatendo com esse jornalista aí, cara, é. Vamos. Cara, por que que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se você não precisa responder aqui no Brasil, pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém com homônimo bolos. E eu quero se achar usando esse processo, não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você não usou nada? Não fala tanto do artigo 138. Cadê o exame? Cadê o seu? Cadê o seu? Eu levo três empresas, se a Tabata fizer, se todo mundo fizer. Mas ninguém precisa fazer exame psicológico, até por isso. Não, porque o senhor é que criou isso. Cara, eu acho assim, todo polícia, todo policial tinha que fazer exame psicológico a cada seis meses. Ou todo ano, no mínimo. Certo? Como é que você vai combater as drogas se você é usuário de drogas? Não faz sentido, concorda? Então, por que não também um prefeito, um governador, um ministro do STF fazer um exame psicológico? Sei lá, pô. Né? Se o cara vai julgar um processo de alguém, ele seria usuário? Será que ele não vai estar ali na hora de julgar um processo de um usuário? Será que ele não é suspeito? Porque, mesmo tendo uma lei, ele é uma autoridade e ele usa cocaína ou maconha. Que moral que ele tem para julgar um processo de alguém com cocaína ou maconha? Então, assim, a gente tem que entender e mudar um pouco as coisas, né? Agora, o policial vai lá, sobe na favela, faz cheirador, faz sentido para você? Não faz, né? Não estou dizendo que isso é uma regra, né? Agora, moralmente, por princípio, o cara que é policial combate as drogas, o cara que está dentro de um regime de uma legalidade, ele não deveria usar. Simples assim, pô. Agora, a rapaziada aí, cara, fica defendendo o Boulos e defendendo ideia numa pergunta, numa entrevista que é com o Pablo Marçal. Se a entrevista é com o Pablo Marçal, está liberado o Pablo Marçal falar dos outros adversários, mas não o jornalista defender, concorda? No dia do Boulos, o Boulos ataca o Pablo Marçal e fica por isso mesmo. Agora, se o jornalista vai defender o Boulos no dia do Pablo Marçal e no dia do Boulos, o Boulos ataca o Marçal e ninguém defende, que isonomia que tem? Então, não tem regra justa, não tem equilíbrio de força, tem uma militância que quer sempre dar a conclusão para quem está assistindo que um é mal e o outro é bom, pô. E é assim que funciona, né? Agora, enquanto a gente tem internet aqui para produzir o conteúdo, não precisar, eu jamais vou ser contratado por, ninguém vai me chamar lá para o Roda Viva para fazer a entrevista, vai? Não vai. Aí, quem está assistindo a gente, tem quantas pessoas assistindo? 5.300 pessoas assistindo a gente aqui ao vivo. Está assistindo a gente porque gosta do conteúdo, né? Se não existisse YouTube, se a gente não pudesse estar aqui, as pessoas iam lá e iam ficar se alimentando só desse jornalista aí com essa ideia, pô, né? E eles vão dizer em algum momento que o YouTube ou qualquer coisa, eles vão descredibilizar ou vão dizer que é extremista, que é isso, que é aquilo, entendeu? É isso que eles fazem, né? Bom, então vamos lá. Pablo Marçal usou o processo de um cara que tem o mesmo nome do Guilherme Boulos para fazer uma falsa acusação, ele respondeu onde tem processo meu e de fato eu nunca vi. Ele faz insinuações em cima do cara. O que me causa muita estranheza, que para mim não faz sentido, é o cara não se defender. É isso que eu não entendo, né? Talvez da primeira vez que o Marçal falou isso, ele deve estar esperando chegar em outubro para fazer um teste com uma janela ali, fazer o toxológico e falar que não tem nada, né? Tu tá ligado, né? Tem janela de 180 dias, deve ter janela de 90, não sei. É, depende do, onde eu sei, depende do exame. Tem um, como você falou, do cabelo, né? Que pega no fio do pelo da pessoa, né? Então, isso aí eu acho que é mais difícil, né? Mas tem que ficar um tempo sem... Cara, cabe o cara apresentar o teste e pronto, acabou essa conversa, entendeu? Aí vão falar para o Marçal é o maior fanfarrão. Isso. É isso, porra, o maior fanfarrão. Se ele não apresentar nada no último debate, o maior fanfarrão fez o showzinho dele ali, que também tá dentro do jogo, né? Sim. Político, né? Agora, é impressionante essa questão mesmo dos jornalistas defenderem um lado, né? que não é o assunto ali, né? Ele não deveria ser defendido, né? Pelo contrário, o jornalismo deveria deixar o Pablo Marçal falar nos momentos em que ele é citado, que ele é perguntado e ele não consegue concluir a resposta. É. Ó, eu já falei isso e vou repetir, mas no fundo ele gosta, porque é assim que raipa, é isso que faz a gente estar aqui falando dele, né? Verdade. Na entrevista com ele eu não fiz isso e não raipou. Por quê? Porque eu não tinha um confronto, um ataque, né? Aí ele fala aqui, ó, Glauber, no SBT, o tempo político do Boulos, Boulos, inverteram, se inverteram, eles inverteram e fizeram o Marçal passar como aspirador, né? Como quem usasse ilícitos. Ah, tá. A campanha do Boulos deu a invertida e associou o Marçal, que ele acusa daquilo que ele faz, é isso? Isso, isso aí. É, essa é a ideia política. mas mostrar o exame toxológico lá não, né? Não, não, aí não, né? Entendi. O exalão... Agora cabe o Marçal o Marçal dele, né? Será que ele pode? Aí ele tem o que dizer, né?